E tem mais oportunidades de emprego em Vadinha. A partir de outubro deste ano, o Grupo SC, considerado o maior distribuidor de medicamentos da América Latina, deve contratar cerca de 350 trabalhadores para a unidade que será inaugurada no município. A empresa é mais uma a escolher o condomínio Citylog, localizado no Porto Seco do Sul de Minas. Considerada a maior distribuidora de medicamentos da América Latina, a Santa Cruz vai ocupar 23 mil metros quadrados. Neste galpão dentro do condomínio Citylog, gerenciado pelo Porto Seco do Sul de Minas, o cronograma de tarefas é operar 24 horas por dia, distribuindo medicamentos para o sudeste do país e com previsão de faturamento mensal de 180 milhões de reais. A gente está muito feliz com a chegada desse distribuidor de medicamentos aqui no nosso condomínio. A gente já tem outros distribuidores, mas esse é o maior da América Latina, muito representativo aí no cenário nacional. E é uma vitória para nós. A gente já é muito forte na parte de CDs da indústria farmacêutica. A gente já tem aproximadamente 10 CDs de indústria farmacêutica, das maiores do Brasil aqui. E com a chegada desse distribuidor, acaba que a gente vai fechando um ecossistema muito forte para a indústria farmacêutica e de higiene pessoal. Ela vai ocupar cerca de 30 mil metros quadrados, ou seja, é um grande investimento. Nós estamos estimando que os investimentos chegam próximos a 100 milhões de reais e, consequentemente, uma grande geração de empregos, em várias categorias, por sinal. Então, a empresa chega em Varginha já com porte grande e, consequentemente, consolidando Varginha como o maior polo fármaco de distribuição do país. Porque nós temos outras indústrias, outros distribuidores do setor fármaco e chega mais esta agora para blindar, ou seja, coroar esse grande investimento. Hoje, Varginha atravessa momento ímpar na atração de novos negócios. E um dos grandes responsáveis por este sucesso é o Porto Seco do Sul de Minas, em parceria com a Prefeitura de Varginha. Hoje, o nosso condomínio está praticamente todo locado. Esse galpão já está mais de 80% locado com o contrato assinado. Os últimos módulos já em fase de contrato. Então, a gente espera que nos próximos meses a gente chegue no 100%, com certeza. Agora, a nossa ideia é consolidar tudo o que já tem aqui, colocar essas empresas para funcionarem, dar todo o suporte para essas empresas funcionarem para, vamos falar, no início do ano que vem, a gente pensar em alguma ampliação. Eu diria que é um conjunto de fatores, né? Iniciar com uma política econômica municipal, ou seja, uma política de desenvolvimento que foi feita no início dessa gestão, que vem desde o decreto de liberdade econômica, a criação de leis de incentivo, o apoio direto às empresas que estão estabelecidas no município, e também na atração de investimentos, que passa não só pelos incentivos fiscais que tem a nível de Estado, mas também em nível municipal, onde existe aí um apoio na questão tributária, mas também no desenvolvimento das pessoas. Esse tem sido um grande diferencial também de Varginha, porque nós estamos incentivando e promovendo a capacitação dos profissionais que estão sendo aproveitados no mercado. E, por outro lado, o município se preocupou nesses últimos dois, três anos em investimentos importantes, que está baseado na infraestrutura. Não tem como você atrair investimentos se você não investe em infraestrutura. E isso, esse dever de casa, a Varginha tem feito com maestria. Se nós pegarmos na região do condomínio industrial do Porto Seco, investimentos privados de grande monta. Se nós pegarmos o setor público, aquisição de áreas do novo distrito industrial, ampliação do novo distrito industrial e, consequentemente, investimentos na educação, nas estradas, nas rodovias, dentro da cidade, ou seja, no saneamento, em rotatórias. Então, é um conjunto de fatores que traz essa vitrine, ou seja, Varginha se torna um grande polo de atração de investimentos. O Grupo SC oferece 350 empregos diretos e os currículos já podem ser enviados ao Balcão de Empregos da Prefeitura. Nós faremos aí toda a filtragem desses currículos e direcionamento, melhor dizendo, desses currículos para que sejam levados aí para a empresa. Ela será responsável por todo o processo seletivo. Nós apenas pegaremos os currículos e encaminharemos por cada área específica para que eles possam fazer todo o processo seletivo. E, por outro lado, a gente está muito feliz que o volume é grande. Nós estamos falando de 350 empregos diretos, sem contar o impacto indireto que vai acarretar essa chegada dessa empresa. Então, as pessoas que têm interesse, que estão em busca de trabalho, podem encaminhar imediatamente o currículo para nós, porque a seleção já inicia semana que vem e, consequentemente, a empresa pretende iniciar suas atividades já em outubro, mais tardar, início de novembro. Lembrando mais uma vez, o currículo pode ser entregue no setor de empregos do município, localizado à rua José Gonçalves Pereira, número 129, no bairro Vila Pinto, ou enviado pelo e-mail currículo-varginha.mg.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-4103.